Com o reservatório cheio por causa das chuvas, a usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, passou a escoar o excedente de água não utilizada para geração de energia. Depois de quatro anos, as comportas da usina de Itaipu tiveram que ser reabertas. O grande volume de água foi dispensado porque atingiu o nível máximo. Foram liberadas pelas calhas cerca de 11 milhões de litros por segundo, o que equivale ao volume médio de oito cataratas do Iguaçu. Apesar da quantidade de água no lago, técnicos de Itaipu asseguram que não há possibilidade de rompimento da barragem. E a abertura das três calhas da hidrelétrica de Itaipu atraiu um público recorde à usina neste domingo. Até às cinco horas da tarde de ontem, mais de 10 mil pessoas já tinham passado ali pela atração.